Bom dia, com a graça de Jesus. Vai e não peques mais. Jesus disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8, 11. Muclis Bin Muhammad, religioso indonésio, que ajudou a elaborar a lei contra o adultério, foi apanhado traindo a sua esposa com uma mulher casada dentro do seu carro. Segundo as leis da Indonésia, os dois foram chicoteados em público. Ele 28 vezes e ela 23. Infelizmente, no mundo inteiro, o adultério tem se tornado uma prática muito comum. Lamentavelmente, também entre os cristãos. O texto mostra que, na calada da noite, os escribas e fariseus capturaram a mulher em flagrante adultério. Não fica claro se o homem adúltero escapou ou se os líderes religiosos propositadamente o deixaram fugir. Os escribas e fariseus, com a intenção de apanhar Jesus em algum deslize, lançaram a adúltera aos seus pés, para ele dar o seu veredito. É claro que eles não estavam interessados na lei nem na situação daquela mulher. Ela estava apenas sendo usada para eles atingirem Jesus. O silêncio de Jesus foi estrondoso. Em vez de responder aos acusadores, ele começou a escrever no chão. Jesus era o único ali que poderia acusar a mulher e condená-la. Os acusadores escondiam os mesmos pecados sobre uma capa de religiosidade. Assim, foram saindo um após o outro, deixando a mulher aos pés de Jesus. Jesus, então, perguntou a ela, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não fez vistas grossas ao pecado da mulher, mas a tratou-a com misericórdia e dignidade. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Ele é misericordioso e tem prazer em perdoar. Ele veio para os doentes e perdidos. O perdão não é barato. Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos conceder perdão. Mas também o perdão não é salvo conduto para pecar. Jesus perdoou aquela mulher, mas ordenou que ela abandonasse o seu pecar. Fico, então, aqui duas grandes lições. A primeira, não podemos julgar nem condenar ninguém por seus erros. Somos pecadores iguais ou talvez piores. A segunda lição é que, sejam quais forem os nossos pecados, Jesus tem poder para perdoá-los. Precisamos nos arrepender e confessá-los a Deus. Não devemos ficar carregando nossa culpa, porque Jesus já levou nossa culpa na cruz. Ele nos perdoa, nos restaura e nos dá vida. E vida abundante. Então, de agora em diante, vai e não peques mais. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e enviou Jesus para morrer em nosso lugar por nossos pecados na cruz. Obrigado, porque o Senhor nos perdoa, nos restaura e nos dá vida abundante. Abençoa todos nossos queridos que nos acompanham nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.